Isto, isto, isto. Bem, isto, isto é pastel seco. O que é pastel seco? Queres saber? Então fica aqui. Sejam bem-vindos. Eu sou Magali Gouveia e amo pintar. Os pastéis, da forma como os conhecemos hoje em dia, já existem há mais de 250 anos. Portanto, têm os seus inícios entre os séculos XVI e XVIII. Nos seus começos, o pastel foi considerado como um material de complemento para o desenho, uma forma rápida de realizar estudos que se aproximassem à realidade, principalmente na pintura de retratos. Ao longo dos séculos, a utilização do pastel foi popularizando, de tal maneira que já para 1780 trabalhavam em Paris mais de 2.500 pastelistas. Converteu-se assim num gênero autónomo, ficando associado a ele, nomes como Rosalba Carrera, Quintin de Latour, Maria Cassat ou Edgar de Gaza, entre tantos outros. Hoje em dia, o pastel seco é por si próprio uma técnica que não conhece barreiras temáticas estilísticas nem conceptuais. Em termos práticos, os pastéis são pigmento em pó, misturados com água e a quantidade necessária de goma para aglutiná-los e convertê-los numa massa ou pasta, daí o nome pastel, que uma vez seca e solidificada, podemos encontrar no mercado em forma de barras de diferentes formatos e tamanhos. Para pintar em pastel seco, só necessitamos uma superfície apropriada. O papel é a superfície mais utilizada. O papel ideal para pintar em pastel deverá permitir esbater as cores, aplicá-las em camadas sobrepostas e até apagá-las para começar de novo se for necessário, sem se esbater, desfazer, soltar as suas fibras ou rasgar. Enquanto as cores, elas são tantas quantos pigmentos existem. Se não tens conhecimento algum sobre a teoria das cores e não sabes obter uns tons a partir dos outros, então o pastel seco é ideal para ti. Existem mais de 500 cores disponíveis em algumas das marcas mais conhecidas de pastel seco e podem ser adquiridas, tanto em formato individual como em conjuntos. Existem, portanto, conjuntos para retratos, para paisagens, conjuntos básicos, conjuntos para iniciantes, enfim, muitas possibilidades que irão de encontro às tuas preferências. Não há dúvidas sobre a versatilidade deste material, rico na variedíssima gama de cores, fácil na sua aplicação, cômodo e de rápida utilização e cujos resultados podem ser tão criativos quanto reais. Há muitas coisas que ainda podes aprender sobre o pastel seco. Pode ser utilizado de forma direta ou com diluente. Que tipos de papel posso utilizar? Por que existem tantas cores de papel para pastel seco? O que é papelarioso, aveludado ou rugoso e qual deles posso utilizar? Que diferença existe entre o pastel seco, o pastel a óleo, o lápis pastel, o pastel duro, o pastel suave e quais são os resultados para cada um? Isto e muito mais espera por ti aqui em Amo Pintar. Não esqueças de subscrever ao canal e fica atento aos próximos vídeos. Até lá, ser feliz a fazer aquilo que mais amas. Amo Pintar Eu amo pintar. Eu amo pintar. Então diz lá. Está parecida ou não? Como é que é? Amo pintar. Está parecida. Já vou pular na parede. Essa parecida ou não é uma interpretação? É claro. É claro que, mais, não discussion este court. O que é que é muito importante? É claro que é um lugar que é importante. Olha, é um lugar que é um lugar que é muito importante. Agora é uma interpretação, que é um lugar que é um lugar que é um lugar que é um lugar que é orgulhoso. Obrigado.